Uma coisa que me ajuda muito também nesses dias que tem muitos jogos É uma ferramenta que eu uso, que inclusive ainda está gratuita Que é um robô É um robô que eu configurei nos parâmetros que eu trabalho Que é Overgoar no HT e escanteios E ele me manda a notificação, ele diz Fica de olho nesse jogo aqui, porque esse jogo aqui está nos teus padrões Então ele não manda a tip, ele manda o filtro que você programou Isso, exatamente Porque uma coisa até para a gente tocar em um assunto também Abordar, é sobre robô Porque muita gente hoje em dia pensa que o robô vai fazer milagre Ele vai dobrar a tua banca ali todo mês E não é bem assim Pelo menos o que eu uso são filtros Quem vai tomar a decisão se vale a pena a operação é você Você vai olhar e vai, pô, não Realmente, esse jogo aqui está propício para esse evento acontecer Possa ser que aconteça? Pode Mas possa ser que não aconteça também Aí vai sua gestão, vai sua metodologia Se realmente vale a pena você fazer o investimento Mas é muito bom Até porque essa ferramenta, ela é padronizada por um humano E o humano vai acertar sempre, né? Exatamente, exatamente É padronizado por um humano e é filtros, né? Não é uma coisa que... Porque se... O pessoal até caiu em cima aí Esses tempos aí de um camarada aí, né? Que ele falou que ele era contra Totalmente a robô E depois lançou, tal, não sei o que Não, mas realmente, pô Não é... Assim, se for para falar contra Eu sou, mas nesse sentido Que ele vai... De garantir algo Garantir algo Entendi Aí não tem como, pô Não tem como Ou você usa ele como um auxiliar ali Um auxiliar eficiente Porque ele é eficiente Porque ele vai fazer tudo que tu programou para ele fazer Ele vai te notificar Agora, a certeza não existe em nenhum canto É, só que a gente tem que tomar cuidado na questão do robô em si Por exemplo, tem muita gente que fala assim Ah, o robô, ele é uma ferramenta Certo? Muita gente fala Isso Eu acho que até virou cultura falar isso Porque ficou um pouco banalizado a questão dos robôs Exato, exato Mas o que eu vejo bastante, por exemplo Não é seu caso Não é longe disso Mas, por exemplo, tem pessoas que falam assim Ah, o robô é um filtro Mas quando pega uma sequência de green Já, tipo, fala Nossa, é o melhor do mundo É o monstro, é o melhor do mundo Receba Tem essa questão também, né Carlos? Com certeza Porque é aquele negócio, né Ivan? Poucas pessoas postam red, né? Sim Poucas pessoas postam red É difícil você ver um cara comemorando um red Que, pô, quem comemora red? É verdade Mas no green é todo mundo grandão É gigante Mas é isso aí A gente tem que saber filtrar nesse meio, né? Tem muitos profissionais aí Muitos profissionais bons Que realmente mostram a realidade Mas a gente sabe que tem muitos também Que só maqueiam, né? E o pessoal ali que não entende, né? Que a gente não A gente sabe filtrar E você sabe filtrar Não, realmente O que aquele cara falou ali Tem relevância Realmente ele tá falando certo Mas a pessoa que é leiga Que não entende Sobre as apostas Não entende como um robô funciona Vê o cara lá Acertou dez seguidos Porra, bicho, esse robô faz milagre Aí na décima primeira ele entra Dá win e perde Exatamente É o ônus dessa vertente aí É isso É o pessoal sem informação